Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal galera E no vídeo de hoje chegou o grande dia Olha quem tá aqui em casa Sai da frente que o bicho é brabo Olha quem chegou Como é que você tá? Galera, esse rapaz é somente Deixa aqui embaixo se vocês sabem quem é É o Júnior galera O rapaz que não sabe brincar no Brasil LaFerrari P1 918 Carreira GT Tudo que vocês possam imaginar Vocês muito me pediram Eu acho que foi o vídeo mais pedido Galera, queremos conversar com o Júnior Queremos ver o Júnior E aqui tá a brinca O neto da casa do Brian Cara, muito bom E vamos lá pra garagem Pra poder fazer a resenha galera Porque eu quero já estar falando Eu queria ter gravado na Califórnia pra vocês E olha aqui, olha a visão Vamos tomar café hoje galera 458 Diavel Califórnia tá ali Vamos sentar, posicionar as câmeras E bora gravar Nível máximo Então galera, agora posicionado Eu basicamente quero estar falando um pouco O que pode ser mais exclusivo do que uma Santíssima Trindade De um Varrala Que que tá aí pra vir E aí a gente olhando E aí a gente tava comentando ali Eu falei, pô, o que que pode ser mais especial? Hoje você tem grandes montadores, né? Hoje você tem grandes montadores, né? Que que lançam esses carros Mas o que pode ser tão diferente que não vá pra um lado de um Pagani, por exemplo Sim, 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 sim Aí nós encontramos a Singer Eu que era um colecionador nato de 911 Do qual eu amo muito ainda A marca, o modelo Sem dúvida Eu falei, o que poderia ter que seria extremamente exclusivo? Sim, sim, sim E aí a gente começou a estudar as possibilidades E conseguimos, depois de muito custo Tá agendando uma reunião lá na fábrica É demorado, né? Só pra vocês terem uma ideia Você não tem nenhum endereço da fábrica De tão exclusivo que é, não é mesmo? Exato, exato Nós levamos algumas boas semanas pra conseguir o retorno deles Mentira, não Eu perturbei eles É, foi, 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 foi Por favor Foi A gente tentou de todas as maneiras ali Tá conseguindo provar que nós podemos ser um possível comprador, né? Até nos receberem E finalmente conseguimos Pegamos o avião Fomos até lá, cinco horas de voo Chegamos na frente da fábrica Sem identificação nenhuma Ficamos até na dúvida, né? Falei, será que é aqui mesmo? Galera, muito diferente Porque, por exemplo, nós chegamos Eu comecei a saber que tinha alguma coisa de carro Porque, por exemplo, já tinha um Speedster PTS Parado no estacionamento Mas fora isso, nenhum letreiro da Singer, né? Que o nome da marca é basicamente Singer Reimagined Que é realmente uma reimaginação E Singer porque é justamente da parte artística musical, né? Do proprietário e da família Então chegamos lá O warehouse completamente branco, sem nada Entramos Tinha só um segurança Porta completamente fechada Com uma escada à sua esquerda Nem o tapete tinha o nome da marca Nada, nada Nada de identificação Nada Aí chegamos Falei que eu tinha marcado Às duas horas da tarde Com um rapaz que me respondeu o e-mail Falei com ele por telefone Por sua vez, o segurança Perguntei É aqui mesmo? A Singer e etc E falou assim Primeira coisa que ele fez já foi para todo mundo Assinar já um contrato Que nós não poderíamos estar basicamente Contando o que ia ser conversado ali Nas partes privadas, né? Pela realmente Pela exclusividade, galera É absurda Tudo que nós podemos falar Tudo que realmente já saiu na mídia Tudo que já foi lançado Sabe? Que ele justamente Que nós fomos ver um carro Que o Júnior é apaixonado Que eu já havia visto o vídeo Nunca tinha visto pessoalmente, né? Que basicamente É o DLS O modelo Só para esclarecer um pouco Para quem não conhece A Singer Ela é especial Para a Porsche 964 Então o modelo da 911 964 Que o Júnior tem uma Que rosa Que aí no Brasil Com o nome Melissa Justamente Em homenagem A filha mais velha dele Então ele já tem um 964 Júnior é uma apaixonada Por 911 E 964 Então eles trabalham realmente Refazendo o carro inteiro E nós fomos lá ver E tivemos o privilégio De, deixa eu continuar Deixa você continuar Falando a respeito do DLS Por que que você queria E quando chegou lá O que foi Galera Que experiência maravilhosa Que foi Primeiramente Que apesar da demora Do retorno deles Para a gente poder estar ali Conhecendo a fábrica Nós fomos muito bem recebidos Muito Realmente Boa parte da I.K. Pelé É britânica E a gente teve Essa experiência Dessa receptividade Dessa educação Da demonstração De todo o processo Fabril do carro Desde quando o carro chega Até o produto final Nós acompanhamos Todos os processos Da desmontagem do carro Da reconstrução do carro Em muita coisa de carbono Os clássicos Que eles fazem A porta só Que se mantém Em alumínio Nos DLS É tudo em carbono É inteirinho É outro carro O DLS é outro carro Eu tive oportunidade De conhecer o DLS Em 2019 Em Laguna Seca Esse carro estava exposto Ano passado Eu tive oportunidade De ver o turbo Também Inclusive O próprio Ruf Estava lá Olhando o carro Admirando a construção Do carro Realmente Uma obra de arte É alguma coisa Que eu nunca vi Já visitei Muita linha de produção Mas igual aquela É realmente algo Muito especial Muito É um exemplo Que nós Antes nós chegamos Logo Chegamos em Los Angeles O voo atrasou um pouco Nós fomos só comer Alguma coisa rápido Fomos paramos no Outback O melhor exemplo Que eu dei É que o chão Da Singer É da fábrica É mais limpo Que a mesa Que nós comemos Do Outback É verdade Galera Não é exagero Não é brincadeira É realmente O piso inteiro Branco Sabe Uma limpeza Uma organização Questão da pintura Que ele estava explicando Hoje em dia A técnica de pintura Que eles usam Para carro metálico Que por sua vez Literalmente Não se tem mais A pigmentação Aleatória Ela é completamente Homogênea É um processo Extremamente trabalhoso Mas eles conseguem Fazer isso E nós vimos Num DLS Porque nós chegamos Lá Ele começou a mostrar O processo Tudo E eu falei Olha Queríamos muito Ver o DLS Porque o Junior É apaixonado Por esse carro E vendo o carro Eu entendi o porquê Eu não tinha visto Ainda Eu não tinha visto Nenhum Singer Pessoalmente Foi a primeira vez Que eu consegui ver E ouvir muitos E assim Do começo ao fim Aí por sua vez Nós começamos A ver os clássicos Ele Nós até sentamos Ele falou Olha como é a posição Olha como é a embreagem Não é muito pesada Não é muito mole Os engates Muito preciso Galera Simplesmente maravilhoso A parte do couro Como é que foi a parte do couro Dele falando Que pode fazer tudo Literalmente tudo Tinha até um exemplo De um comprador De uma vaca Ele pegou uma pele De vaca De vaca De boi Mandou E ele falou E ele falou Eu quero o interior Do meu carro Os acabamentos Sabe Em vez de ser madeira Fibra de carbono Eu quero isso Então assim O céu realmente É o limite Aí falei a respeito Do DLS Eles tinham Dois carros De cliente E quando ele levantou O primeiro Que era um azul escuro E depois um champanhe Fala um pouco Do que você achou Porque depois eu falo Porque senão eu me empolgo É não O carro realmente Chamava muita atenção Você fica extasiado Na frente do carro Você fica olhando Cada detalhe De como ele é construído O acabamento interno O painel Aquele dashboard Do carro Os bancos do carro Interior de porta Até o assoalho Do carro É maravilhoso Aquele câmbio Com o mecanismo aparente A construção externa Do carro Os detalhes O vidro Para-brisa colado Não é mais nada Com borracha No caso do dia E a grande surpresa É quando você abre A tampa do motor E você vê aquele motor Totalmente artesanal Com uma placa Da Williams Que foi um motor ali Desenvolvido em conjunto Com a equipe De Fórmula 1 É realmente uma obra de arte Que foge Do que a gente costuma Ver de tradicional E olha que nós conhecemos o carro A gente já viu de tudo A gente tem essa experiência Mas o DLS É algo surpreendente Ele está acima Do nível de qualquer outro carro Feito à mão Você tem no caso do Pagani Que usa materiais Extremamente nobres Mas é um carro Que eu considero muito exótico Sim, sim, sim O DLS é um carro Para poucas pessoas De extremo bom gosto Ele é um Porsche Ele é um Porsche Acima de um Porsche Elevado Vezes infinito É um carro muito melhor Do que um próprio Porsche O que eu senti ali Foi que literalmente Galera O que eu senti foi A Singer pegou O chassi 964 E falou Nós queremos fazer Nos dias de hoje Mantendo toda a tradição A raiz do 964 Motor refrigerado a ar Câmbio manual Tração traseira Mas com cheque em branco Parece que realmente Uma coisa ali Não foi pensada Foi custo Então eles O uso de fibra de carbono Nós estamos falando Um carro de mil e poucos quilos Esse DLS Peso molhado galera Motor de mais de 500 cavalos Estamos falando ali Para os seus 500 cavalos Mil e poucos quilos Como você falou O acabamento do carro É maravilhoso O porta inteira para dentro Em fibra de carbono Com o X ali Com as braçadeiras Barra antitorção E roll bar na trás Quando abre o motor Continua refrigerado a ar Aspirado Para quem gosta disso Sabe Esse DLS Passos clássicos Galera O motor Pegar o motor E o motor ser preparado Desenvolvido melhor Não é o motor desenvolvido Pela Williams Então está ali Williams F1 no motor Eu falei Os caras não sabem brincar Isso é uma falta de respeito E o detalhe do freio do carro Que ele até comentou O freio dianteiro desse carro É o freio traseiro da Bugatti Da Bugatti Chiron Do Machirone É absurdo galera Quando ele me falou isso É o freio de cerâmica gigante Ele também está falando Que eles estão trabalhando agora Para justamente fazer um freio De freio de cerâmica Que tenha a mesma sensação Do freio de metal Porque o que acontece O freio de cerâmica Ele é muito maravilhoso Em altas temperaturas Mas por exemplo Eu saio de 458 Eu saio do condomínio Eu dou duas cutucadas No freio boas Sabe Porque ele precisa Senão ele não vem nada Ele tem um pedal Nada, nada, nada E vem alguma coisa Lá no fundo Porque ele precisa de temperatura E ele falou Tipo Nós estamos acostumados Com os carros antigos Então eu tenho a sensação Eu quero ter a sensação De quando eu entro no carro Eu piso no freio Ele vem Que o metal vem Só que eles estão fazendo isso agora Com freio de cerâmica Suspensão Olhem-se Tudo que tem de melhor Para a construção de um carro Eles colocaram nesse carro Tudo, tudo E a grande surpresa Que nós chegamos até lá Justamente para estar conhecendo E de repente Estar ordenando alguma coisa ali Mas a gente teve a surpresa De que todos os DLS Já foram vendidos Nem todos ainda foram entregues Correto Está aberto agora O pedido do turbo Correto Que eu vi esse carro pessoalmente É também muito especial Nós vimos o motor ali Em exposição do turbo Duas belas turbinas ali Gigante Ele deu muita explicação A respeito da dinâmica do carro E... É prazer ao dirigir E não tentar só te matar É questão de realmente Sabe ser um carro muito na mão Tração traseira só Também com câmbio manual Então Que também foi em conjunto Com a Williams Então o pessoal lá Não sabe brincar Galera É o 964 Nível máximo do máximo É Com certeza E aí o turbo hoje em dia É o carro que O único carro no momento Que se pode comprar Mais os clássicos Eu diria das versões Mais especiais Hoje em dia é o momento Como nós assinamos Que nada pode ser falado Eu vou falar pra vocês Que talvez Sim Talvez não Possa ter um modelo especial Vindo Não sei Mas quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Esteja vindo Pela questão de qualidade De empenho A paixão Sabe A paixão De todo mundo Que você Conversa É realmente É muito evidente Foi algo que Eu fiquei muito Nossa Eu aluguei o cara lá Não é à toa Que nós andamos A fábrica toda Foram quase 3 horas De visita Né Aí nós conversamos Sobre o turbo E etc Eu falei Posso só dar uma olhada De novo no DLS Porque Galera Que obra de arte Que obra de arte É um carro Só pra vocês entenderem Custo Novo Eu também não sei Se pode falar Exatamente o preço Porque o seu contrato É gigante Mas no mercado Que foi vendido agora Recentemente O último DLS Que foi vendido Foi coisa de 3.4 Quase 3.5 milhões De dólares Então é um carro Que realmente tem Um custo muito elevado Mas é uma obra de arte Vimos o Não vimos nem o DLS Nós vimos parado Mas nós vimos o clássico No elevador Em todos os processos De fabricação Nós vimos o clássico Desde quando eu chego O 964 Em todos os processos Dele de desmontagem Preparação de pintura Pós pintura Montagem de interior Montagem mecânica Carro elevado Com toda a suspensão Já instalada Até o carro No próprio alinhamento Naquela máquina De alinhamento De suspensão E muitos deles Todos prontos Pra entrega Todo com capas Laranjas Da Singer Inclusive Existe a possibilidade De vocês Que estão nos assistindo De conhecer internamente Essa fábrica O Chris Harris Fez uma matéria E está no YouTube Então quem tiver curiosidade De conhecer De repente você pode Deixar no card E vocês conseguem Estar visitando Através do YouTube Essa fábrica Que olha Eu vou te falar Eu já tinha visto Esse vídeo Mas pessoalmente É muito emocionante Você poder tocar No carro Você poder olhar Tudo aquilo Que é construído E o que vem Pela frente Que é uma fábrica Que não vai viver Só do modelo clássico Ela vai ter Essas versões especiais Ao longo dos anos Existe uma política Muito semelhante Das grandes marcas Então clientes Já tradicionais E fiéis A marca Tem a preferência Dos novos lançamentos E a gente conseguiu Convencê-los De que nós podemos Ser um representante Também no Brasil A respeito desse carro Foi uma experiência Muito agradável Fiquei muito feliz Ali pela oportunidade E agora nós estamos Pensando em que caminho Que nós vamos seguir Que cor do interior Que cor do exterior O que vai ser feito Olha galera Simplesmente Você falou tudo Que experiência maravilhosa Eu só tenho realmente A agradecer de verdade Por me proporcionar Passar por isso E estar compartilhando Com vocês É realmente Algo excepcional Que você precisa Realmente estar Se beliscando Para acreditar Sabe Porque é algo Que é tão maravilhoso Sabe Você Para quem é apaixonado Por carro Aquele branco Que nós vimos Que era pintura De McLaren Galera O acabamento A questão De qualidade De pintura De couro É difícil Retratar em palavras Isso E ter passado Por isso Foi realmente Uma experiência Muito maravilhosa Eu só falo Para vocês Que o processo É longo O processo Nós estamos falando Em pelo menos Dois, três anos Do começo ao fim É um carro Muito artesanal São carros Por exemplo DLS Se eu não me engano Eles fizeram Ele não deixou Claro a quantidade Ele não deu O número exato Mas isso é um carro Muito exclusivo São carros Muito exclusivos Então é algo Que realmente Requer muito tempo E quem sabe Quem sabe O canal Estamos conseguindo Superar Cada vez mais Um pouco Do nível máximo Redefinir O nível máximo De tudo Preciso ir para o Brasil Porque justamente Eu ainda não andei Na P1 É bom que eu já Me convido Viu? Viu? Vai ter surpresa Daqui uns dias Porque nós estamos Com um novo projeto O Brian Ele tem uma viagem Para fazer Que vai ser muito especial Na volta dessa viagem Ele estará voltando Para o Brasil A gente vai ter Esse projeto lá Que está aguardando ele Estou segurando ele Chegar lá Para a gente poder Dar continuidade E tem alguns carros Que já chegaram lá Que ele precisa Estar testando Esses carros também Para estar colocando aqui Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês Eu não vim Só para isso Porque em todos os vídeos Que envolveu Minha garagem Meus carros A todo momento O Brian Uma pessoa muito educada Sempre esteve ali Agradecendo A todos os momentos Pô Junior Muito obrigado Isso Muito obrigado Aquilo Mas hoje eu vou Agradecer ele Porque ele conseguiu Pelo relacionamento dele Algo muito especial Também para mim Que mais tarde Vocês irão ver O que nós estamos Indo lá configurar Mas foi graças A esse cara aqui Que eu consegui Então agora Eu tenho que agradecer ele Por ele ter conseguido Isso por mim aqui também Sou grato De verdade Júnior Eu já tenho suado Sou grato Sou grato Realmente Eternamente Por tudo Pela amizade Sabe que Galera O canal realmente Cada vez mais Me traz amigos Sabe Me traz É maravilhoso Sabe De pensar que Já fui duas vezes Para o Brasil Duas vezes lá Nós nos conhecemos aqui Sabe Quem sabe um dia Contamos a história E agora com o Júnior Porque virou personagem Galera Olha aqui Olha o capacete Com o capacete Do Valentino Rossi Muito animal Sabe Então Então realmente Muito grato Por tudo Que sabe A internet Realmente está trazendo Sabe Muito grato Por galera Ter visto um 3 de lá No Brasil No Brasil Sabe SVJ Com escape Da Secret 918 Carreira GT Sabe Sem dúvida São memórias Que eu jamais Vou esquecer E foi Foi realmente Galera Foi Eletrizante Para quem não sabe Foi um dia De gravação Basicamente Para todos aqueles carros Olha Sem dúvida Sem dúvida Um dia Que jamais Eu vou esquecer Nenhum segundo Daquele dia Porque foi maravilhoso E já dando Já Porque o Júnior Já deu spoiler De tudo Próximo vídeo Galera Vocês já entenderam O que tem E o Júnior Já falou Galera Fiquem ligados Porque eu vou Estar fazendo Uma viagem Para o Brasil Mas antes Eu quero estar Fazendo uma viagem Um pouco mais especial Para realmente Estar compartilhando Com vocês Talvez Uma paixão De todo mundo Que tem Essa loucura Para carro Então Eu quero Estar trazendo Esse conteúdo Para vocês Vai ser A primeira vez E de verdade Eu espero Que vocês gostem Júnior Mais uma vez Eu não me canso Muito 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 obrigado Tamo junto mesmo Mas agora Eu que tenho Que te agradecer Porque o que você Conseguiu Para mim Que nós vamos Para lá agora Isso é mérito seu Não é meu não De forma nenhuma De forma nenhuma Vamos lá galera Até o próximo vídeo Novamente só tenho A agradecer A força e a audiência A todos Grande abraço Sai da frente Que o bicho é brabo O bicho é brabo Eu E Eu Eu